Pessoal, bom dia, boa tarde, não sabemos que horas agora. Estamos aqui no sítio da nossa querida amiga Sinara Ferraz, uma ambientalista de mão cheia. Conhecemos a Sinara há uns 15, 20 anos, aqui em Monte Alegre, ela é de Campinas e ela está fazendo um trabalho esplendoroso aqui na nossa cidade. Então ela vai falar um pouquinho disso daqui, desse projeto dela, que é um projeto que merece muito o nosso carinho e o nosso respeito. É isso aí, pessoal. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a presença do meu amigo Maurício, poeta da cidade, ele sempre me acompanha, eu amo tudo que ele faz também. E aqui, pessoal, é um projeto ambiental que eu tenho do sonho, né, de viver na natureza, que faz parte também, né, esse é o nome aqui do local, do sítio. E aqui a gente tem mais ou menos 30 mil metros, aonde, juntamente com a ONG Copaíba, nós fizemos um reflorestamento com mudas nativas, foram plantadas 2.500 mudas nativas, onde a gente vai aguardar que isso se transforme numa linda floresta, num santuário ecológico, porque eu adoro animais, principalmente os silvestres, e eu quero que eles venham para cá e que assim a gente possa criar todo um equilíbrio ecológico aqui na região, porque tem alguns fragmentos aqui também, aqui ao lado. E Monte Alegre do Sul, né, Maurício? A gente sabe que é um espaço, um lugar incrível de natureza, e a gente tem essa consciência que a gente precisa conservar, né? Tanto a cultura, que ele é muito ligado a essa parte também, né, Maurício? Quanto a natureza. E nós aqui estamos, né, como dois amantes da natureza, parceiros aí também, a família dele, e hoje eu tenho a honra de recebê-los aqui, para poder compartilhar esse meu sonho, né, Maurício? Sinara, uma pergunta. Essa nascente aqui, quando vocês adquiriram essa área, ela já existia ou vocês... Como é que vocês arrumaram essa nascente? Qual foi o processo de restauração da nascente? Então, Maurício, aqui, essa nascente, ela já existia, e isso foi também um dos motivos de eu querer fazer o reforestamento, porque a gente sabe que quando a gente faz uma floresta, a planta das nativas, a gente mata ciliária e tudo mais, além de preservar, se já existe, ela aumenta, se não existe, às vezes pode até virar a água, né? Então, quando eu vi que tinha essa nascente aqui, eu falei, nossa, eu tenho que fazer essa área aqui reflorestar, né? Sim. E já existia, então... Limpa desse jeito ou vocês... Ah, não, não. Aí essa parte, assim, era bem mato, até que cresceu um pouco agora, mas já era bem mato, aí a gente já desbravou, que é um dos recantos que a gente pretende ter aqui para poder receber os turistas, para poder vir conhecer a história, né? E compartilhar, né? Como é feito o reforestamento e os motivos pelo que a gente luta aí, né? E vocês já viram, assim, os animais silvestres vindo matar a sede aqui, para chegar a presenciar? Olha, então, aqui ainda não... Com certeza eles estão vindo, porque eu já vi pegadas ali, várias pegadinhas, mas ainda não coloquei a armadilha fotográfica, né? Uma câmera-frag, que a gente tem, que eu já fiz isso em outros momentos, e aí você filma tudo, né? Que beleza. É onça, parda, que a gente sabe que tem, lobo-guará, que é o meu favorito, gato-morisco, irara, o viadinho, o catingueiro, muita coisa, e é isso que a gente quer... Veados? Catingueiro, é. É o catingueiro? É o veado catingueiro, da nossa região, porque aqui... É aquele que está no Zaga também? Isso, é quem dá, exatamente, porque cada região aqui nós estamos na Mata Atlântica, né? Cada região vai ter uma espécie, por exemplo, lá na Serra da Canastra, lá tem o campeiro, o viado campeiro, aqui o nosso é o catingueiro. Então, isso, pra mim, é o que mais importa, assim, sabe? Atrair esses animais silvestres. Uma pergunta, Sinara. Em relação... A gente sabe que tudo isso aqui demanda um gasto, né? Ah, sim. Tanto na manutenção, como nos projetos. Aí a pergunta, né? Como é que você está se virando nisso tudo? De onde está saindo essa dinheirama toda? Como é que vocês estão fazendo? Pois é, a ex é o grande... Alguém está ajudando? Alguma ONG, alguma coisa do... Além da Copaíba, né? É, esse é o grande desafio, né? A gente tem um sonho, mas tem que ter pé no chão também. Eu sabia, até porque eu já tinha tido um sítio anteriormente, e eu vi de perto como é a questão da manutenção, os desafios e tudo mais. Então hoje, o que eu tenho acolho é da ONG e Copaíba, né? Mas, agora o que eu preciso fazer aqui? A estruturar melhor. Então eu preciso ter uma pequena casa pra mim, que eu quero tudo muito modesto, assim. Eu preciso criar uma forma de ser sustentável aqui o sítio. Então seja ali através de dois ou três chalezinhas pra eu fazer um aluguel pros meus clientes que eu tenho, porque eu tô fazendo a parte turística em Monte Alegre do Sul, né? Aonde eu trago esses clientes e faço essa parte de conscientização também, pra eles conhecerem aqui a região. Então eu tô, assim, tentando me manter com esse trabalho de guia, né? De turismo. Mas eu preciso de mais parceiros. Que apostem no projeto, que a gente possa, né? Fazer como a Copaíba, né? Olha, tem um projeto legal que eu quero fazer ali, porque a ideia aqui um dia é ser um mosaico, vamos dizer assim, sabe? Pequenos projetos. Então uma agrofloresta, né? Um perflorestamento, um espaço, assim, pra cursos, vivências que tem a ver com a natureza. Então é uma coisa, né, Sinara? Aqui funcionaria também como uma espécie de modelo pra outros projetos. Isso, é, exatamente. Um exemplo, modelo, porque a gente tem que, né, Maurício, desconstruir essa mentalidade que muitas pessoas têm, principalmente aquelas que têm muita terra, né, uma propriedade grande, que tem aquele estigma, não, não, a gente não pode plantar árvore porque se plantar árvore vai perder o valor e tal, vamos deixar pasto. E o pasto, a gente sabe que ele é muito maléfico pra qualquer coisa que tem, entendeu? Assim, de quem tem um espaço e tal. Então dá pra ter os dois. Eu sempre falo, tem que ser o equilíbrio. Não pode ser radical, ó, não vai poder ter, não. Eu sempre falo isso. Ó, você quer ter o seu pasto, você tenha, você quer ter a sua produção, você tenha, mas deixa um espaço, né, de uma floresta, porque é ela que vai controlar todo o resto. A gente sabe isso, né, mas não é todo mundo que tem essa consciência. Já acha, ah, plantou a floresta, nunca mais eu posso tirar. Sempre as pessoas falam isso, né? E é exatamente o contrário. É ela que vai trazer água, que vai trazer o equilíbrio, vai trazer os animais, os animais, né, vão vir, vão dispersar as sementes, vai melhorar o ar. E é todo o ecossistema. Então dá pra conviver todos em harmonia. E a gente precisa colocar isso na cabeça de todo mundo. É, e fica aqui, né, Sinara? Fica aqui esse exercício pra todos, né? Hoje estão presentes aqui, além do nosso cameraman, né? Tá aqui presente o meu neto, Rafael. Oi, Rafael. Rafael, gente boa. Com a noiva dele, a futura mãe dos meus bisnetos, a minha outra netinha, Manuela, também ambientalista, grande parceiro, incentivador de tudo isso daqui também. Fica aqui o exercício pra gente puxar mais pessoas, né, Sinara? Isso, é, a gente precisa. Posso só mais falar de uma coisinha, se for permitido? Claro. Fala dessa sua veia da passarinhada, que eu não conheci. Então, Alícia, essa parte da passarinhada foi uma das coisas que me conectou à natureza, né? Doze anos atrás, eu andava ali pela estradinha da Fonte da Índia, no futuro do Mônico, né? E encontrei com o Zayo, né? E aí, quem você tá olhando aí e tal? Ah, eu tô passarinhando. Ninguém nem sabia desse termo, né? Nossa, passarinhando, mas o que que é? Não, observação de aves. Ah, e aí eu me apaixonei, né? Daí eu já adquiri câmera, lente, daí porque a gente fica muito assim, querendo registrar tudo e tal. Hoje eu não tô usando mais as lentes, né? Eu uso mais o binóculo, porque passarinhar, o que que é? Observação de aves? É só ter uma atenção plena aonde você estiver. Você pode passarinhar um quintal da sua casa, né? E dali que você cria essa consciência, você começa a observar, você começa a ver um outro mundo, né? Que nem agora. A gente tá aqui, eu tô ouvindo um bente de rajado ali, tô ouvindo com ruir, ó, tá vendo? Esses aí, ó. Tem muito, tem mais de umas 20 espécies aqui separadas, porque daí se agulsa a audição, a visão, entendeu? E hoje a gente tá tendo muito isso por parte de algumas pessoas que associar-se com a sermão natureza, a contemplação, né? A fotografia, e tá todo mundo curtindo nesse momento. E aí, esse espaço aqui também vai estar atraindo muitas aves, né? E Monte Alegre também já tem essa pegada, na própria usada, na fazenda também tem esse trabalho, né? E é mais uma dessas... Mais um atrativo. Mais um atrativo pra gente trazer e, através disso, conscientizar, porque muita gente não sabe, tá tudo ali, mas não presta atenção, né? E é isso que a gente tá querendo que as pessoas tenham essa visão, né? Ótimo. Obrigado, Pinara. Eu que agradeço. Eu sou muito feliz. Tá viva. De bastante conhecimento, né? E é isso, pessoal. Nós que temos essa oportunidade de trazer pessoas, conscientizar pessoas e pedir ajuda, sim, para as pessoas para que esse sonho seja uma realidade. Isso é bom pra todas e é bom para o planeta. Exatamente, com certeza. Obrigada, querida. Muito obrigada, Maurício. Valeu.